Você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu Fala pra todo mundo que sei o maior ego fui eu Na verdade eu nem sei o que fiz pra você me deixar Me desculpe chorar mas é que sinto tanta saudade Do seu corpo sobre a nossa cama juntinho ao meu Das carícias, dos beijos e abraços que você me deu Você pode até não mais voltar mas procure entender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver As palavras que saem de mim vem do meu coração São palavras sensatas, sinceras, não tem uma em vão É uma pena você me escutar e não me entender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver Se amanhã você vier me procurar E não me achar é porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei Sabes que até chorei Você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu Só conversa Fala pra todo mundo que sei o maior ego fui eu Na verdade eu nem sei o que fiz pra você me deixar Me desculpa, chora mas é que sinto tanta saudade Do seu corpo sobre a nossa cama juntinho ao meu Das carícias, dos beijos e abraços que você me deu Você pode até não mais voltar mas procure entender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai te amar como eu Isso você vai ver As palavras que saem de mim vem do meu coração São palavras sensatas, sinceras, não tem uma em vão É uma pena você escutar e não compreender Que ninguém é feliz sem ninguém Isso você vai ver Se amanhã você vier me procurar E não me achar é porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Se amanhã você vier me procurar E não me achar é porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Obrigado, obrigado, obrigado Viva Flávio José